Oi, 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 oi Todo mundo vai pra cima Todo mundo vai pra cima É pra sempre um esqueleto agora Eu não tenho quem sabe cantar essa bruxa Eu não tenho quem sabe cantar essa bruxa Estar bem em frente a mim É a minha coração, tanta emoção É esse agitar Agora vamos fazer a caudagem E eu quero ver todo mundo saindo da cadeira E o Peixão é aqui do lado também Preparados? Vai lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Obrigado.